4, 3, 2, 1... Agrupem! Agrupem! Vamos logo com isso! Agrupem aqui! Agrupem! Eu vou ter uma muralha de gelo! Você logo se sentirá melhor! Muralha de gelo! Saindo! Agrupem! Pode ter esse aqui! Meu tiro certeiro está pronto. Hora de acertar as contas. Segura essa. Pode crer, docinho. Pode crer, docinho. Eu preciso de um médico. Eu preciso de um médico. Eu preciso de cura. Eu preciso de um médico. Estou tomando dano. Eu preciso de um médico. Agrupem aqui. Agrupem-se comigo. Destruição. Suprição. Bem melhor. Meu Supremo está pronto. Minha habilidade Supremo está pronta. Venham a mim! De nada. De nada. O que voce? De nada. Pode crer. Docinho. Faltam 60 segundos. Eu preciso de um médico. Hora de acertar as contas. Você vai ter mais uma vitória e só mais um pouquinho. Volta à luta! Vai ficar tudo frio. É tudo ativado. Faltam só 10 segundos. Vão lutar. E a gente canta. Com licença. Vem com folhas. Venham a mim! Não sim. Estão chuvas! Aniquilação de equipe. Vitória. Jogada da partida. Épico! Ah, valeu, galera! Quem sou eu pra negar? Quem sou eu pra negar? Vamos lá! Noi, não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Batei, gente! Vamos lá! Tchau, tchau.